E aí, turminha, ei família, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês de um alimento muito gostoso e natural. Bom, observem a minha blusa, olha o meu marquinho, olha bem. Isso, eu acho que eu estou escutando. Alguém gritou as frutas? Isso mesmo, vocês acertaram. Muito bem, as frutas. Você sabe? Oi, turminha, tudo bem com vocês? Olha só, ontem vocês viram uma música bem legal da turma da Anitinha falando sobre frutas. Ai, fruta é tão bom, eu gosto muito de frutas. E hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma pessoa fazendo uma salada de fruta. Mas não tem segredo, você pode pegar todas as frutinhas que você gosta, picar, colocar no prato. E aí, você pode acrescentar o que você quiser. Você pode acrescentar suquinho de laranja, você pode colocar granola, você pode colocar mel, leite condensado, o que você desejar. Agora, você que tem crianças que não gostam de misturar as frutinhas, também não tem problema. pique, coloque separadinha no prato. O importante é comê-las. Ok? Vamos para o vídeo? Eu vou colocar no suco de couve e de limão. Vamos lá? Vamos lá. Pega os ingredientes, a couve. Fala. A couve. Vamos, galera. Eu vou colocar no suco de couve e de limão. Vamos lá? Vamos lá. Pega os ingredientes, a couve. Fala. A couve. Pega. Pega. O limão. O limão. O limão cortado. Pega o outro. A maçã. Fala, maçã. Maçã. A água. A água. A água. Pega com cuidado. Pega. Devagar. Pega. 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 Bota pra minha mãe, pra eu ver Bota aqui Bota por aí Eu vou colocar açúcar Não vai sem açúcar Eu vou colocar mais de açúcar Tem que beber um pouquinho Você vai beber um pouquinho, eu vou beber Você vai precisar um pouquinho da questão civil Eu vou colocar ação de novo Pra você ver Agora você vai ver Ação de novo Coat de novo Ação de novo Ação de novo O que é novo Ação de novo O que é novo Ação de novo Ação de novo Olá professora, eu tudo bem com você, eu amo meus colegas, eu amo você, estou com saudade. Olá Renata, tudo bem? Estou na quarentena, estou brincando muito, fazendo muita atividade, estou morrendo de saudade de você e da minha coleguinha.